A CIDADE NO BRASIL 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 Quanto é que somos em Portugal? 10 milhões! Forra tanta gente! 827 mil desempregados Os países pequeninos 827 mil desempregados Portugal para mim significa Significa muita coisa Significa miséria Significa corrupção Pessimismo E eu acredito em Portugal Achas mesmo que eu acredito em Portugal? Não há nada para acreditar É em Portugal Mas é a trabalhar E tu a morir E tu a morir Depois do pai ia dizer Portugal é talento Portugal é orgulho Portugal não é nada disso Tu dizias que tu estás lá no carro a Madrid A receber dinheiro Não é? Cheio de pastel Queria-te ver se a nossa cheia Te roelha E chapar-me massa Verdade da miséria Tu é, olhais um que teve sorte E os outros Tudo em nos dedos Não é? Vamos embora que este é Comecei a mudar a meter no eixo Fiz a trabalhar O ramo Que volámos E ja Não é? Muito bang